Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Gil Viana e estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje não vamos falar sobre cabelo, nós vamos falar de maquiagem, porque mesmo estando no verão é necessário a gente cuidar da pele, cuidar do rosto, e é bacana se você conseguir proteger a sua pele e fazer aquela maquiagem leve, sabe? Para poder estar bonita nas fotos, porque infelizmente hoje em dia o verão não é só verão, verão é época de bater fotos, então a pele tem que estar protegida mas você também pode ficar bonita nesses dias. Eu consegui ajustar o meu protetor solar a uma base que eu queria muito experimentar, só que não dava no meu tom de pele, porque era um tom a mais que é a base da negra rosa, é uma linha exclusivamente para pele negra. A idealizadora dessa base se chama Rosângela, é uma mulher que eu admiro há muito tempo, desde a época do Orkut, eu realmente tenho uma admiração muito grande por ela, fiquei muito feliz quando vi que ela havia lançado uma base e ela enviou para mim algumas coisinhas para eu testar, mas infelizmente a base não havia dado no meu tom de pele e o que eu faço? Para eu não poder abrir mão disso aqui, eu consegui misturá-la com o protetor solar da L'Oreal, que é com cor. Então a gente tem que fazer uma misturinha legal para poder se adaptar Então vamos começar, eu vou usar o meu serum, é tudo indicado pela dermatologista No pincel de pó, é um pincel grandão, eu vou colocar um pouquinho de protetor solar E um pouquinho de base Em cima também E vocês notam que ainda está meio branco Daí eu venho apenas com um pouco de base Descrescente Tá vendo como deu uma melhorada? Aí, com esse pó solto aqui, que ganhou meu coração, que é o do Divas Black Lá da Rosane Terragna, de Porto Alegre, do Território da Beleza Eu abandonei até o Davut De tanto que eu amei esse pó solto Ele é translúcido Eu venho aqui, ó Para dar uma arrumadinha nas olheiras, né? Vocês verem que eu não tenho muito segredo com minhas olheiras Eu acho que o segredo foi ter me acostumado com elas Aprendi a conviver com elas Ó Primeiro passo feito Agora a gente vai pegar um iluminador Pode ser o que você tiver Eu vou usar um douradinho mesmo E passar aqui em cima E para finalizar, gente Máscara para o cílio Por aqui está pronto Agora vamos ao cabelo E já mostro o resultado final O que você vai fazer? Vai fazer um coque para frente É basicamente isso Você vai pegar todo o cabelo, jogar para frente Pegar o pompom e prender assim Ó Assim Eu vou esconder o que eu quero que seja escondido Ou camuflar Colocar aqui por baixo Feito isso Eu vou pegar ela aqui Arrumar aqui atrás Por cima da orelha mesmo Por cima desse cabelo bem aqui, ó Um nó ou um lacinho Do jeito que vocês acharem melhor É mais fácil Esse pano ele escorrega Então o ideal é aquele Um tecido que não escorregue Para ficar mais fácil na hora de amarrar Música E pronto Está feito o meu penteado de verão E minha make de verão Eu usei dois batons Misturei dois batons Que é da Liz Branquela É o Mari E o Cleópatra Se gostarem desse vídeo Não deixem de avaliar Deixe seu comentário aqui abaixo Se inscreva aqui no canal Me acompanhe nas redes sociais Um beijo bem grande Até a próxima Tchau, tchau